Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero muito ensinar. No vídeo de hoje eu trago uma sugestão de sobremesa para o Natal. Vamos fazer pavé de chocolate. Aquela receitinha fácil de fazer, sem segredo e fica uma delícia. Antes de irmos ao vídeo de hoje, quero muito te convidar. Se ainda não é inscrito, subscreva o canal, deixe seu gosto que me ajuda e ative o sininho das notificações para toda vez que eu colocar vídeo novo, o YouTube vai notificar, tá bom? E assim será da primeira a subir, tá bom? Pessoal, então, sem mais enrolação, vamos ouvir. Para fazermos, então, o creme de chocolate, eu vou precisar aqui de 250 ml de leite. Esse é o leite normal, tá bom? Aqui eu vou usar uma colher bem cheia de sopa de amido de milho, que é a nossa maizena, tá bom? Eu começo, então, juntando aqui no leite da maizena. Terminando de mexer, vou reservar aqui. Também vou usar uma caixa de nata, que é o creme de leite, e quatro colheres de chocolate em pó. Eu estou usando chocolate em pó, mas se tiver aí na tua casa o cacau, então, vai usar duas colheres de cacau em pó, tá bom? E aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Começo, então, por juntar. Neste tacho, eu vou colocar o leite condensado. Leite condensado. Também vou já adicionar o chocolate em pó. Agora vou usar o creme de leite. Agora vou luvar ao lume, tá bom? O lume baixo. Agora vou luvar ao lume, tá bom? O lume baixo. Agora vamos mexer. Envolveu tudo. Eu vou já também adicionar aqui o leite e a maizena que nós havíamos reservado. E vou voltar a mexer. Lembrando que estou a fazer este creme num fogo baixinho, bem baixinho mesmo, para não correr o risco de criar aqueles gruminhos, ou então queimar embaixo. E também, este ponto para mim tá bom. Vocês reparem que quando eu passar a espátula, né? Assim que eu estou a passar a espátula, faz aí um caminhozinho, tá bom? Então, este é o meu ponto, este ponto desejado. Então, vou agora desligar o lume, para transferir este creme numa tigela. Vou montar para o lume. Vou agora transferir o creme, né? Para esta tigela aqui. Agora eu vou cobrir com este plástico aqui, para não criar aquela capinha por cima, ou seja, não criar aquela peliculazinha. Vou reservar enquanto. Então, dando aqui continuidade, aqui eu tenho 100 ml de leite. Este leite normal, tá bom? E deste lado aqui, tenho achocolatado, ok? Eu, então, vou transferir o leite para esta tigela. Vou transferir aqui o leite. E vou tirar aqui um pouco desta achocolatada, ou seja, vou tirar aqui uma colher do achocolatado. E vou mexer. Pronto. Mexeu muito bem. Vou reservar aqui. E aqui eu tenho um pacote de bolacha maizena, tá bom? Ela é assim. Vou agora abrir aqui com vocês. A bolacha maizena, ela vem assim. Bem, também vou precisar de uma travessa. Já tenho aqui o achocolatado junto com a água e a bolacha. Bem, só temos aqui o chocolate, ou seja, o creme de chocolate que nós havíamos feito no começo. do vídeo. Ela está bem lisinha, bem bonita mesmo. Lembrando que ela não está fria, tá bom? Posso dizer que está um pouco quente. Eu gosto dela assim para, então, me facilitar no momento de montar a nossa sobremesa na travessa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau. Bem, pessoal, agora vamos derreter 100 gramas de chocolate em pastilhas, tá bom? Eu vou agora juntar também meia caixinha de natas. Depois de juntar aqui meia caixinha de natas, vou agora levar em banho-maria por 15 a 30 segundos, tá bom? Mas se for no micro-ondas, o tempo é este. Vai fazendo em cada 15 segundos até ele derreter por completo. Temos aqui o chocolate derretido em banho-maria. Ficou assim. Vou agora despejar aqui, assim. Tchau. 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 E vou levar a geladeira por 4 horas, tá bom? Depois de 4 horas eu boto aqui. Tchau. 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 aqui com vocês. Bem, a nossa sobremesa está assim, eu vou cortar um pedaço para mostrar o resultado, tá aqui, eu vou cortar assim... Pavê de chocolate é uma última sugestão de sobremesa para o Natal, surpreende ali os teus convidados, tá bom, com esta sobremesa maravilhosa, fica uma delícia, fácil de fazer e muito econômico, então é isso, espero muito que tenham gostado deste vídeo, e se ainda não é inscrito, aproveita para subscrever o canal, deixa ali o seu gosto, muito obrigada por assistir, um big beijo, nos encontramos aqui no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!